Empatia para qualquer pessoa comer na palma da sua mão, ficar debaixo dos teus pés. Essa pessoa vai ficar doce, mansa, obediente, fazendo tudo o que você deseja, realizando os seus desejos, você vai comandar a cabeça e os pensamentos dessa pessoa, tá? Essa pessoa vai te procurar, querendo te agradar, essa pessoa vai ficar aí comendo na palma da tua mão, realmente debaixo dos teus pés. Mentaliza uma pessoa, você tem alguém que você gostaria que ficasse assim? Então, faça essa magia muito poderosa, simples e fácil de fazer. Qualquer pessoa pode estar fazendo, tá bom, pessoal? De preferência, em uma segunda-feira. Mas se não tiver como, pode fazer qualquer dia, qualquer hora, tá? Não tem hora para estar fazendo. Você vai precisar apenas de um papel branco, tá? Um lápis ou uma caneta, pode ser azul ou vermelha. Um dente de alho grande, não precisa descascar o alho, tá bom? E um sapato, pode ser um tênis, pode ser um sapato que você usa aí. Aquele sapato que você já usou e tá guardadinho aí, você não vai usar nem tão cedo esse sapato. Então, pega ele. Você vai precisar do pé esquerdo, tá? O sapato pé esquerdo, tá bom? Pega esse sapato, você vai precisar para fazer essa magia. Vamos lá. Vai escrever o nome da pessoa apenas uma vez. Aquela pessoa que você quer que coma na palma da tua mão. Aquela pessoa que você quer que fique mansinha, né? Obediente, realizando os teus desejos, né? Fazendo as tuas vontades. De repente, você quer que ela abra a mão de dinheiro, te leve para passear, te convide, né? Para fazer um programa gostoso, legal, um passeio aí. Faz essa simpatia. Essa pessoa vai ficar docinha. Essa pessoa vai querer te agradar. Você não tem ideia. Vamos lá. Para qualquer pessoa serve, viu, meus amores? Você pode estar fazendo para um amigo, para um parente, para um amor, tá bom? Pode fazer. Escreva por completo o nome da pessoa que você quer fazer a magia. Se tiver data de nascimento, pode. Aí você me diz, Lídia, eu não tenho o nome completo, mas eu tenho uma foto. Pode? Também pode com a foto, tá bom? Não tem um nem outro, só tem o primeiro nome. Mentaliza bem essa pessoa e escreve o primeiro nome. Vamos lá. Pegue o dente de alho. Enrole o nome da pessoa nesse dente de alho, tá bom, gente? Dizendo fulano, você vai ficar doce e manso. Comendo na palma da minha mão, obediente, fazendo todos os meus desejos, realizando os meus sonhos. Não vai me tratar mal, não vai me tratar de uma forma grosseira. Vai estar sempre disposto a me auxiliar, a me ajudar. Vai vir me procurar, vai me desbloquear, vai entrar em contato, vai me chamar para passear, vai fazer minhas vantagens, meus desejos, tá? Aí você fala o que você quer que essa pessoa faça por você, tá? Pode falar. Fala em um tom de voz que você escute. Não adianta falar só mentalmente. Deixe para fazer em um momento que você esteja sozinho ou sozinha. Serve de um rapaz para uma moça, de uma moça para um rapaz, casal do mesmo sexo, não importa. Pode fazer, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, de repente aí, alguém que tem uma pessoa rebelde aí, quer fazer. Pode fazer, tá bom? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, vai pegar aquele sapato, o pé esquerdo, vai levar isso aqui para o teu quarto, tá? Do lado esquerdo, você vai colocar, pode ser debaixo da cama, se você quer sigilo. Do lado esquerdo, se der, você coloca o alho e o pé esquerdo em cima, pisando, dizendo. Fulano, de tal, você vai ficar debaixo dos meus pés, a partir de hoje, tá? Eu prendo você debaixo dos meus pés, para que você venha comer na palma da minha mão. Doce, manso e obediente. Deixe lá. Ah, Lídia, debaixo da minha cama não dá para me colocar. O que eu faço? Coloque num cantinho, atrás da porta, né? Perto de um guarda-roupa, de um local que ninguém vai tirar isso aqui. Deixa lá o sapato em cima, gente. Isso aqui é poderoso, tá? Poderosíssimo. Você não tem ideia do efeito que faz isso. Lídia, há quanto tempo eu posso deixar isso lá? Não tem prazo, tá, gente? Não tem prazo. Enquanto você quiser essa pessoa aí, né? É do jeitinho que você deseja, do jeitinho que você quer, você deixa lá. Ah, eu fiz, perdeu a força, tô sentindo que essa pessoa já tá ficando rebelde, já não está mais fazendo o que eu quero. Posso fazer de novo? Descarte em um lixo isso aqui, sem problema nenhum, tá? Ou enterre em algum lugar, em uma plantinha, faça normalmente, novamente, tá bom? Faça tudo novamente. Deixe lá. Posso tirar com 21 dias? Pode. Três meses? Pode. Tá vendo necessidade de fortalecer? Faça. Se fez, não viu surgir efeito de imediato, pode ser que você está com a energia negativa no dia. Então, faz de novo que vai dar certo sim. É muito poderoso, tá bom, gente? Compartilhe o vídeo, deixe o like de vocês, né? Deixe o comentário de vocês. É muito importante para que, né, esse vídeo cresça cada vez mais e a gente traga mais conteúdo pra vocês, tá bom? Beijos, pessoal. Tchau, tchau.